Eu acho que houve um início atípico a todos os livros hoje, se quiser é negar a nossa parte também, mas houve um início atípico. Progresso são coisas que acontecem, mas nós, o importante é de facto realçar que depois, de facto 25 minutos em que as coisas não ligaram muito bem, mas depois tivemos uma reação fantástica e portanto, eu fico a querer viaçar de facto aquilo que é o aspecto positivo deste futuro. Os meus jogadores tiveram fibra, tiveram um espírito de campeões, tiveram uma determinação de um querer, um acreditar e uma oportunidade também para dar a volta em uma situação destas. Mas houve, de facto, o início atípico a todos os livros, como foi a nossa, mas a única atípica a todos os livros. Foram 30 minutos, se calhar, e que não tivemos lá, mas dizia-lhe que eu facilitei isso, não concordo, não é nem essa, porque seja a Taça da Liga, seja a Liga dos Campeões, seja o que for, nós tivemos uma postura sempre muito competitiva, junto com tudo o que foi o jogo. Os comentários sobre essas questões da área de garagem, que há, na minha perspectiva, há situações para serem comentadas, mas isso não sou eu. Quem tem o conhecimento, quem tem direito, eu estou aqui para falar do futebol, do jogo, e muito mais em relação a essa questão que eu quero contar. Tchau. Tchau.